Olá, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo. Gente, eu tenho esses vasos que eu acho que cabe mais uma plantinha aí. Olha que gracinha. Não lembra ideia, tá? Ela tá com essa cor porque ela não tá pegando muito sol, muito sol não. Ela tá mais com umas três horas de sol assim fraquinho na parte da manhã. Eu acho, não tenho certeza. Olha só que vaso bonito com ela dentro. E tem essa aqui, eu não sei, a Anacamp Ceres. Cresceu, era só um toquinho da folha, agora tá bonitinha. Só que ainda não floriu. Mas olha só, tenho nesses dois vasos, nesse vaso aqui, essa lindeza. E tenho nesse vaso branco somente essa criança. Ela pequenininha, deu uma deslanchada assim, muito lindinho. Olha só. Tá até com uma corzinha bonitinha, mas também eu acho que o vaso tá até grande pra ela, né? Só esse galho assim. Então, eu vou fazer uma modificação. Espero que vocês gostem. Entendeu? Porque eu tô reduzindo bastante a quantidade de vasos que eu tenho. Se um vaso cabe, é pra três, ela vai caber cinco ali. Com certeza. Aí eu vou dar uma redefinida nesses vasos. Olha como ficou. Tirei algumas fotos também. Aí eu tô colocando junto, tá? Olha isso. Parece que completou o vaso, no meu ponto de vista. Ficou lindinho, né? Agora eu tô com esse vaso branquinho maravilhoso. Que eu tinha a minha crispate, que tá em outro vaso com as branquinhas. Que também tá vivinha, tá lindinha. Aí eu vou tirar da onde? Pra fazer um arranjo desse vaso maravilhoso que tá essa trássula, que já mostrei várias vezes. E tá cheio de filhotinho. Gente, eu preciso tirar algumas mudas, replantar. Porque as mudas que vêm vindo por baixo, assim, tá sufocada. Não tá tendo espaço pra sair, eu acho. Não sei. Vou mostrar pra vocês os filhotinhos que vêm vindo lá da raiz. Tão apertadinhos, coitado. Mas mesmo assim, vou tirar umas mudas daí bem lindinhas. Pra colocar naquele vaso. Olha só. Tudo pequenininho, as mudinhas, gente. Precisando de espaço pra crescer. As outras em cima muito apertando. Aí eu vou liberar um espacinho pra elas, né? Pra que fique bem linda. Porque aí parece que ela respira. Ela consegue soltar mais filhotes e cresce mais bonito. Eu acho. E aqui começou a chover. Que delícia. Dá uma boa refrescada, né? Gente, olha só. Tirei algumas mudinhas. Olha isso. Que cor. Estupendo. Maravilhoso, né? Eu achei linda. Linda, linda, linda. Tá todo mundo com raizinho. Bem lindinho. Ainda tenho várias mudas naquele vaso. Lindas. Aí eu vou fazer um arranjo nesse vasinho branco. Será que vai ficar legal? Olha isso. Os dois vasos prontos, gente. Ficou show, hein? Adorei o meu trabalho. Minha arte. Logo, logo, acho que eu vou cortar umas pontinhas dessa florzinha. E vou colocar dentro desse vaso. Não, mas olha isso. Amei. Ai, gente. Tão lindo, né? Olha isso. Eu fiquei encantada com essas cores. Com essa diversidade de espécies. Muitas, muitas. Olha. Olha. Que espetáculo da natureza, né? Gente, eu vou mostrar também uma... Isso daqui é a arte da Cunha. Olha o que a Cunha fez. Arrumou uma carriola. E colocou várias mudinhas aí dentro. A hora que todo mundo crescer bem, espaçoso, dar filhotinhos. Aí fica lindo, né? Essa carriola, né? Ela fez uma drenagem. Colocou o substrato, porque ela já tinha me mudado algumas fotos. Aí eu falei, grava pra gente mostrar pra todo mundo que lindo que vai ficar a sua carriola. A hora que estiver bem cheio, porque ela tem o costume de tirar a folhinha, deixar um filhotinho, ela deixa. Então, vai nascer no outro. Ela não é tipo Silvia, de ficar cortando e replantando em outro vaso. Ela coloca no mesmo local pra aumentar vários, pra aumentar os vasos. Gente, era isso que eu queria mostrar e compartilhar com vocês a nossa arte. Tanto a minha, como a da Cunha, nesses arranjos. O da Cunha foi diferente, né? Na carriola, o meu já foi mais normal. Mas era isso. E mostrar como elas estão lindas, né? Muito lindas. Agora, se ela colocasse umas pedrinhas aí, ia ficar mais bonitinho, né? E dar outro charme na carriola. Agora, fica lá no quintal dela. Tem bastante espaço. Vai ficar maravilhoso, viu Cunha? Parabéns, achei muito legal. Ficou bonito. Olha isso, de longe como ficou. Gente, deixa o seu like. E aí, deixa o seu like.